Olá pessoal, dando continuidade aqui àquela sessão dos sketchbooks, assim, o que eu mostrei no último vídeo, né? Alguns desenhos que normalmente assim eu faço e vou colecionando, né? Por exemplo, às vezes eu levava o caderno, eu participava de algumas reuniões, nas reuniões geralmente o pessoal fala muito, né? Fala, 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 fala e você fica esperando ali a sua vez de falar ou fica ouvindo ali. Aí, assim, uma boa forma de fazer com que essas reuniões passem um pouquinho mais rápido é você fazendo um desenho na hora, né? Então, assim, eles chamam isso assim em inglês doodle, né? Ou seja, você vai ficar rabiscando aqui mesmo, né? Aí você vai deixando a sua imaginação ali correr solta, né? Aí vão surgindo esses carinhas aqui, esses personagens aqui engraçados aí, né? À medida que a gente vai desenhando. Então, você vê que alguns aqui estão recortados e colados, né? Porque era, às vezes era uma folha de papel ou veio no outro caderno, né? Às vezes a gente fazia uns desenhos de algumas pessoas que a gente estava falando, os colegas, coisa e tal, né? Às vezes não, né? Então, esse aqui era bastante, assim, uma forma bastante terapêutica aqui de você, sei lá, né? Exercitar ali o desenho e também tornar as reuniões chatas menos chatas, né? Então, é melhor, é legal quando você consegue, você leva ali, eu levava um giz de cera, às vezes, coisa e tal, vai ficar desenhando. Nesses giz de cera da Evolution e tal, né? Pra dar uma pintada ali nos desenhos, né? Enfim, né? Algumas situações aqui que a gente passava. Então, era engraçado aqui. Aí eu, às vezes, você quer uma reunião lá, de repente, alguém falou, Ah, rego aí, pessoal, essa frase está fora de contexto, né? Eu já fiz ali a ilustração aqui na hora, né? E o que é mais divertido isso aqui é que o pessoal, às vezes, não está, o pessoal não estava sabendo, né? O que eu estava fazendo, não estava pensando que eu estava anotando ali as coisas, né? Mas, na verdade, assim, eu vou ler essa frase, né? Limpar o texto pode ser assim, jogar no lixo, né? Outro lugar, né? Enfim. Então, esse... Nesse caderninho aqui, né? Então, eu fui... Eu fui copiando e fui colando, assim, pra jogar fora, né? Alguns cartuns aqui que eu achei que ficaram legais, né? Enfim, era uma reunião aqui de humanidades e tal, né? Fui desenhando aqui e tal, né? Os tipinhos, né? Que foram aparecendo ali, né? Assim, as ideias que eu fui tendo ali durante essas reuniões, assim. É muita reunião, coisa e tal, né? Ao longo da vida, né? Aí, nessas reuniões, vão surgindo uns tipinhos assim, até bem engraçados, né? Enfim, que eu guardei aí pra... Sei lá, mais tarde eu posso usar nos meus livros de... Que eu uso, porque eu faço cartum, né? Meus... Das histórias em quadrinhos que eu faço e tal, né? E já tem essa galeria de tipinhos, né? Entendeu? E... Que foram surgindo do nada ali dessas reuniões. Às vezes é... Não é só reunião, às vezes é um contato telefônico, né? Às vezes é no Google Meet, né? E tem lá 20 pessoas que aparecem a cara e de repente... Aí você desenha rápido, aí aparece outra pessoa que tá falando. Outra pessoa que tá falando. Aí você vai copiando aqui, fazendo as expressões. Fazendo uma caricatura rápida das expressões das pessoas. O que é legal é que elas não veem o que você tá fazendo. Porque é o Google Meet, né? Aí você vai fazendo ali os cartoons aqui, né? Ou então, pegando assim... Às vezes eu pego uma revistinha, por exemplo, do... Do Fernando Gonzales, né? Aí eu copio alguns tipos. Ou então, de outras revistas, assim, de desenho, né? Ali, né? E eu vou recortando aqui. E vou... E vou copiando aqui, né? Às vezes o meu filho desenha aqui também. Eu pego uns desenhozinhos dele que eu boto aqui, né? Às vezes com umas reuniões mais sombrias aí, né? Mais chatinhas, né? A gente vai desenhando, então... Assim, né? Tô mostrando aqui porque você vê que... Assim, ao longo do tempo, né? Você sempre vai, né? Arruma um tempo aqui e se divertir mesmo com as coisas mais chatas que estejam acontecendo, né? Aqui uns tipinhos que foram surgindo aqui engraçados, né? Enfim. Então é isso, pessoal. Abraço aí pra todo mundo. Abraço aí.